Olá pessoal, eu sou o João Rafael, postagem semanal seguindo as questões de exame de suficiência, tratando sobre custos, que é o tema que mais cai em prova. Aproveitando, você que quer fazer meu curso, acesse aqui e já saia fazendo meu curso, acesse por um ano, um ano direto. Ah professor, se eu passar, se eu passar, tá tranquilo, mas tu tem um ano de acesso. Ok? Seguindo a questão 21, questão 21 é bem legal, bem bacana pessoal, algo que até então eles não estavam trazendo. O controle da empresa James coletou alguns dados para suas atividades que calculam as taxas de custo de atividades com base na capacidade do direcionador de custo. Aí tem lá, atividade, o direcionador de custo, capacidade e custo. E ela fala o seguinte, a empresa fabrica dois produtos, Bauru e Marília. Para o ano que finda, o seguinte consumo de direcionador de custo. Tem lá, quanto consumiu. E tá perguntando o que pessoal? Tá perguntando aqui, os custos alocados para cada produto serão respectivamente de energia e de inspeções. Primeiro pessoal, antes de responder, achei bacana, porque tá trazendo direcionador de custo. Primeira vez que eu vejo isso tratando sobre qual método de custeio. O método de custeio por atividades, o ABC, achei bem legal, bem bacana. Pessoal, colocando aqui é muito fácil. Basta nós encontrarmos o custo unitário, que eu tenho lá o custo dividido pela capacidade, da energia é 5. E da inspeção de qualidade, 240 por 12 mil é 20. Ora, se Bauru consome 6 mil quilowatts, 6 mil quilowatts vezes 5, e Marília 30 mil quilowatts vezes 5, Espeções de qualidade, Bauru 10 mil unidades vezes 20, e Marília 3 mil unidades vezes 20. Feito isso pessoal, encontrei 180 mil quilowatts e 1260 mil quilowatts a letra C. É muito fácil pessoal, a questão parece difícil, não é difícil. Basta você encontrar o custo unitário, que é o custo dividido pela capacidade e o custo dividido pelas inspeções. Depois ver quantas uma consumiu e quantas outras consumiu de um tipo ou do outro. O método do ABC é muito legal, ele é bem bacana porque ele vai consumindo, alocando com base nas atividades e com base nas atividades consumidas pelo produto. Fico por aqui com a questão 21 pessoal, até mais!